Fala pessoal, beleza? Franz, Rezende, mais uma vez direto do Dama 4 aqui, pessoal, pra trazer uma dica pra vocês. Uma dica que tem um pouco a ver com estratégia na obra. Às vezes a gente quer fazer uma coisa de um jeito, mas aí às vezes o material obriga você a trabalhar um pouco diferente. Adaptação na obra. Vou explicar pra vocês certinho do que eu tô falando, beleza? Nós estamos aqui no banheiro do casal, ó. Esse aqui é o banheiro do casal, aquele trabalho que vocês já sabem. Todos feitos com niveladores da Mood, Mood in Plus, e a cruzetinha também da Mood, tá? Tá ficando pronto. Qual que é a dica de hoje, pessoal? Sabe aquela parede do fundo lá? A dica é a seguinte, quando você for fazer um ambiente desse, você sempre tem que esconder esse friso aqui, ó. Então, esse friso aqui, no canto das paredes, tem que ficar oculto de quem tá olhando. Então, o que acontece? Geralmente, você entra na porta, aqui é a porta, tá vendo? Aqui é a porta. Quando você entrar no ambiente, a regra geral é que aquela parede do fundo, ela tem que ser feita primeiro pra que essas paredes laterais, elas encostem lá e o friso fique nesse sentido e não virado pra você, ele fique no sentido lateral. Então, aqui é o padrão geral. Geralmente, a gente faz assim. Parede do fundo, mata aquela nessa, mata essa nessa aqui, fica zerado, beleza? Só que isso não é uma regra, tá? É uma forma de fazer, não é uma regra absoluta. Porque tem situações em que, às vezes, você tem que deixar a parede do fundo pra ser feita por último. Vou explicar pra vocês o porquê dos outros dois banheiros que estão sendo feitos aqui. Esse aqui, pessoal, é um dos banheiros menores, né? Também estamos fazendo todo o assentamento desse piso da Embramaco com os clipes da cunha. E ali temos uma parede 3D, pessoal. Aí, o que acontece? Na parede 3D, qual que é o problema? Como ela tem relevo, ela tem alto relevo, ó, essa parede tem alto relevo, tá vendo? O que acontece? Se eu faço essa parede do fundo primeiro e mato esse revestimento aqui, o revestimento vai ficar cheio de vãos, porque onde pega o alto relevo vai ficar os vãos. Então, aqui a gente prefere fazer diferente. Pra preservar a estética, a gente faz primeiro as paredes laterais, depois corta o 3D na medida certinha, pra deixar a dilataçãozinha, a juntinha de dilatação nos cantos, pra o rejunte poder entrar. Faz o 3D com o acabamento bem certinho. Como vocês podem ver aqui, essa parede foi centralizada, né? Centralizou. Recorte pra um lado, recorte pro outro. Com a juntinha, folguinha, pro 3D poder receber o rejunte na lateral. E aí dá um acabamento muito melhor do que se a gente tentasse colocar esse porcelanato lateral sob o 3D, porque ficaria brechas grandes naquela lateral ali. O outro banheiro também está quase finalizado, né? São três banheiros. E os dois banheiros são idênticos, né? São idênticos os banheiros. Aquele 3D também. Estamos fazendo as paredes. Como vocês podem ver, ó. Estamos fazendo a parede primeiro. E o 3D encostando nela, deixando a folguinha do rejunte, tá vendo? Aqui é a folguinha da juntinha mesmo. Praticamente a juntinha do clips aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos esse 1mm do clips é o que a gente está deixando de folga, sobrando, pra poder receber o rejunte na lateral. Então, pessoal. Nem sempre o trabalho que você vai fazer tem uma regra geral. Uma regra que serve pra tudo. Às vezes a gente tem que mudar a forma de fazer as coisas pra se adaptar ao material. Materiais 3D, por exemplo, dá muita dor de cabeça no corte, no acabamento. E quando ele vai em encontro com outros materiais, o material 3D geralmente dá essa dorzinha de cabeça no pessoal aí. Beleza? Mas fica a dica. Quando for um material 3D numa parede só, faça as paredes laterais primeiro. Faça um acabamento no 3D bem feito, encosta ali, deixa a folguinha só pro rejunte e show de bola. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. E você já sabe. Quer aprender a fazer isso aqui? Pra fazer na sua casa? Pra se tornar um profissional melhor? Muitas técnicas, muito conhecimento dentro do nosso curso. Vem direto da fonte. Direto dos fabricantes de argamassa. Direto dos fabricantes de piso. Dos fabricantes de máquinas e ferramentas. A gente traz tudo pra dentro do canal. E passa passo a passo exclusivos no curso Azulejista. Se você quer se especializar como Azulejista, o nosso curso foi feito pra você. Ele é online. Você pode assistir em qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós temos alunos na Europa, alunos nos Estados Unidos. Em várias partes do mundo também. E no Brasil, praticamente em todos os estados. Vem com a gente. Vem fazer parte da comunidade Azulejista. Desenvolver as técnicas de acabamento. Se tornar um profissional melhor. E se você quiser fazer pra você mesmo, também o curso pode te ajudar a economizar uma boa grana. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria, um novo vídeo. E, quem sabe, novas aulas também. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!